Bem-vindos, bem-vindos. Hoje é um dia muito especial, né? Hoje é dia 2 de fevereiro, dia da apresentação de Jesus ao templo, dia do consagrado. Nosso grande abraço a toda a comunidade Canção Nova, que hoje realiza o dia da renovação do compromisso por mais um ano. Muitos estão fazendo pela primeira vez, outros já fizeram por toda a vida, mas hoje é um dia muito especial. E como nós somos membros dessa comunidade tão linda, nós damos aqui os nossos parabéns e fica aqui em nossas orações. Hoje também nós estamos completando três anos de Batismo de Fogo. O programa Batismo de Fogo, eu e o padre Marcelo Rossi, lá na Rede Vida de Televisão. Hoje é um dia muito legal, muito especial para nós. Um abraço para o padre Marcelo Rossi. Hoje eu posso dizer meu companheiro de trabalho. Toda a equipe, né? Toda a equipe, a Luísa, a nossa diretora e produtora do programa. A banda, né? A banda, toda a banda. O Rinaldo, o Rinho, os Gibores, o Diego e o Christian. Então todos vocês, o Tony, que é um companheirão que ajuda em tudo lá. Enfim, gente, Deus abençoe todos vocês. Um dia muito especial, então estamos muito felizes hoje, dia 2 de fevereiro. É uma alegria muito grande para nós vivermos esse dia. Vamos viver nessa expectativa e nessa visão de nos consagrarmos mais uma vez a Deus. Nos apresentarmos ao Senhor. Isso. Apresentarmos nossos filhos. Nossos filhos, nossa família. Tudo aquilo que o Senhor nos deu, nos dá a cada dia. Sua profissão, sabe? Tudo, 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 tudo. Tudo é do Senhor. Tudo é dele. Tudo é dele. Ele deu, ele mantém. E se ele quiser tirar, não tem problema não. É ele que deu. Deus deu, Deus tirou, como disse Jó. Jó. Então vamos lá, gente. Vamos pedir o Espírito Santo. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. youtube.com.br Dunga.phn Tá bom? Vem conosco. Deixe ali seu comentário, acione as notificações, tá bom? E nos ajude a chegar aos 100 mil inscritos no canal. Divulgue, apresente esse canal para muitas pessoas. Ajude a gente, tá bom? Clique aqui nesse link que está na descrição do vídeo. E vem fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Todo dia tem uma mensagem bacana lá para você, que faz a diferença no seu dia. Vamos pedir o Espírito Santo? Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, hoje nós queremos pedir o dom de conservar em nós os valores. Assim como os alimentos são colocados dentro de um freezer para ali se manterem durante muito tempo, sem perecer, nós pedimos, Senhor, que o nosso coração seja como esse freezer, conservando, conservando os valores que recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, das pessoas sensatas que passaram pela nossa vida e nos deram grandes conselhos. Que esses valores não se percam diante de tudo aquilo que hoje o mundo nos oferece e nos ataca. É o que nós pedimos hoje. Espírito Santo de Deus. Lembro-me da tua afeição quando eras jovem, de teu amor de noivado, no tempo em que me seguias ao deserto, à terra sem sementeiras. No íntimo de minha alma, sempre rezava esta oração. Deus e amor, Senhor onipotente, hoje te entrego todo o meu ser. Faça sem mim o teu bem-querer. Nesse dia, eu me aproximo do teu amor infinito para rezar e pedir por meu filho. Quando o filho é pequeno, ele está sob nossos cuidados, mas, à medida que vai crescendo, vamos percebendo que ele não nos pertence. Por essa razão, eu te peço, Deus meu, esteja sempre ao meu lado e ao lado do meu filho, pelos caminhos que ele trilhar. Aprece o passo e esteja à frente dele para guiá-lo. Quando for necessário, caminhe, Deus querido, ao lado dele e o ampare, se for preciso. E quando o perigo rondar, siga atrás dele, formando um escudo de proteção com tuas mãos santas. O meu coração de Pai, consagra o meu filho ao teu serviço. Senhor, que ele seja feliz, cumprindo sempre a tua vontade. Amém. Mantenha suas práticas devocionais, mas não se esqueça de conversar com Deus. Em um diálogo franco e sincero, fale sobre você, mas busque ouvi-lo. Oração a São José pela minha família. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundastes o seio virginal de Maria, escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por teu amor incondicional por nós, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós, segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele, nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito e que essas virtudes possam aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. Diga o nome de cada membro da sua casa. E os coloco no coração casto de São José, para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora da nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como o teu servo São José. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Até amanhã, se Deus quiser, na certeza da companhia de São José, na nossa casa. Bendito é o fluto do vosso ventre. Amém. Amém. O que é isso?